Deixa eu falar uma coisa com vocês. Tá rolando um golpe aí no mercado, que é o golpe do falso boleto. É um crime que vem se tornando cada vez mais frequente. E tem muita gente que cai nesse golpe aqui em São Paulo. Como é que eles fazem? Eles mandam a cobrança pra você. Um título pra você pagar, um boleto, né? Aí você vai e vai pagar aquilo ali. Só que o dinheiro vai pra conta do criminoso. E você vai ter agora algumas dicas pra não cair nessa armadilha dos bandidos e não perder a tua grana. Porque depois, filhinho, você não consegue recuperar a grana nunca mais. É hora de acompanhar a reportagem do dia. É fácil encontrar quem já tenha caído no golpe do boleto falso. A bancária Edna Pereira é uma das vítimas. Ela comprou esse carro em 2011 e dividiu a compra em 48 prestações. Um ano antes de terminar o financiamento, ela decidiu quitar toda a dívida. Eles me falaram, olha senhora, a gente vai pensar, vai passar pro banco pra ver o que o banco vai dizer disso. E a senhora tem que aguardar. Cinco minutos depois, me retornaram. E falaram que eram da instituição financeira. Confirmaram todos os meus dados, inclusive os dados do veículo. Dias depois, ela recebeu por e-mail um boleto bancário no valor de R$ 2.481,00. Esse é o comprovante de pagamento e esse aqui é o boleto. Três meses depois, a Edna descobriu que a dívida dela, desse carro aqui, não tinha sido paga. Ou seja, ela estava inadimplente, estava com o nome sujo na praça. Por quê? Porque ela tinha pago através de um boleto falso. Na verdade, o banco nunca recebeu o dinheiro da Edna. O carro já estava entrando em busca de apreensão. E eu falei, não, impossível, eu paguei. Imagina, que isso? Deve ser algum erro. Aí eu entrei em contato com a instituição. Falei, olha o que está acontecendo. Eu paguei, eu quitei. Levou lá o boleto. Levei, apresentei o comprovante de pagamento pra eles. E disseram o quê? E me falaram, não, não consta nenhum pagamento aqui. No começo do ano, muita gente recebeu um boleto falso, como este aqui, por exemplo, para pagamento do IPVA, o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores. O João é um deles. Ele recebeu esse documento aqui, esse boleto, mas acabou não pagando. Ele foi alertado por um sobrinho dele de que esse boleto era falso. Uma pessoa leiga não vai reconhecer. Mas ele, como trabalhou no banco, ele viu que chegou através de um envelope. Esse código de barra, quando a pessoa paga no banco, ele não vai o pagamento para o DETRAN, vai para as pessoas que estão fazendo esse tipo de falcatrua. No caso do IPVA, é fácil descobrir o golpe. Esta economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, explica por quê. O IPVA em São Paulo, ele, na verdade, o consumidor não recebe o IPVA. Ele recebe um documento apenas informando as datas e os valores para pagamento. O IPVA não é pago pelo código de barras que aparece no boleto, mas sim pelo RENAVAN, sequência de números que é como um CPF do automóvel. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, só no ano passado, o golpe desviou cerca de 320 milhões de reais. 2,5% a mais do que no ano anterior. Alguns boletos também têm valores exagerados. Os donos dessa escola, na Zona Leste de São Paulo, levaram um susto ao receber este boleto. Veja só, intimados a pagar mais de 241 mil reais. Sem explicação alguma. À primeira vista parece um boleto comum. Tem todos os dados, como o banco, número da agência e código do beneficiário. E aquelas orientações para o caixa em caso de atraso no pagamento. Só o valor é que causou a desconfiança dos donos da escola. Eles não se lembravam de uma dívida tão alta. O casal, então, decidiu encaminhar o boleto para este advogado. Eles fizeram o que todo mundo faz. Liga para o contador ou para o advogado para perguntar tem que pagar isso? E sempre assustado. Consultas como essa a gente recebe todo dia. Mas o que fazer para identificar um boleto suspeito? Bem, primeiro, leia bem o boleto bancário. Alguns documentos falsos apresentam pequenas diferenças se comparados aos originais. E fique atento aos erros de digitação. A primeira medida é entrar em contato com o emissor ou com a instituição bancária e confrontá-lo, perguntar se o boleto realmente foi enviado para a sua residência ou pedir uma segunda via. Outra dica é ficar atento ao número do banco que aparece nessa parte do boleto e aos três primeiros números da sequência do código de barras, que normalmente fica ao lado. Esses números devem ser iguais. Um detalhe muito importante, o consumidor nunca vai conseguir pagar um boleto falso através do leitor óptico. Os documentos não são reconhecidos pelas leitoras dos bancos ou dos caixas eletrônicos. E o que fazer quando a pessoa descobre que foi vítima do boleto falso? Ela pode recorrer, ela deve ter contato com a empresa fornecedora e com o banco, que eles são corresponsáveis por ter acesso aos dados. Eles que detêm essa informação. Será que é possível reaver o dinheiro? Muito difícil, mas ele tem que entrar com uma ação na justiça. E é importante, quando ele é vítima, que ele identifica que foi vítima dessa ocorrência, registrar um boletim de ocorrência. Nós entramos em contato com os dois bancos que aparecem nos boletos falsos. Eles informaram que estão investigando o caso, mas ainda não apresentaram nenhuma solução para os clientes. A partir de julho, novas regras para a emissão de boletos bancários prometem deixar a transação mais segura. O boleto vai ser registrado e o sistema bancário não vai mais aceitar um boleto apócrifo, que é um boleto criado, por exemplo, por uma quadrilha de estelionatários. Então, quando essa quadrilha conseguir fazer a substituição desse boleto, trocar os dados e a pessoa não perceber que o boleto é falso e for efetuar o pagamento, o sistema do banco não vai aceitar o pagamento. Até lá, todo cuidado é pouco e a atenção precisa ser redobrada para não facilitar a vida dos golpistas.